Música Boa noite, confira agora as principais notícias que foram destaques nesta terça-feira. Duas árvores caíram no início da tarde desta terça-feira no Parque José Afonso Junqueira após uma forte chuva que atingiu Poços de Caldas. Uma das árvores de pequeno porte caiu sobre a ponte que dá acesso à saída para a Rua Junqueiras, na região central da cidade, enquanto a outra, de porte maior, despencou próximo ao local. De acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. Além disso, a ponte não teve a estrutura danificada, mas vai ficar interditada até a retirada das árvores. Equipes da Divisão de Parques e Jardins de Poços de Caldas também foram acionadas para fazer a remoção das árvores do local. A Polícia Militar, através das equipes do Tático Móvel, da Roca e da Polícia Civil, prenderam um homem de 22 anos, foragido da Justiça, suspeito de feminicídio tentado ocorrido no dia 11 deste mês em uma operação conjunta na manhã de hoje em Poços. Além disso, um casal também foi preso por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Rua Francisco de Sousa Pinto e Rua Antônio Emílio de Resende. Durante o desenrolar da operação policial, chegou ao conhecimento das equipes que o suspeito provavelmente estaria em uma residência na Rua Augusto Rafael Danza, no bairro Santa Tereza. No endereço, o suspeito foi localizado, sendo submetido à busca pessoal. Foi encontrado em um armário uma porção de maconha pronta para ser embalada. Em uma cômoda do quarto do casal, um homem de 23 anos e uma mulher de 20 anos foi encontrado R$ 2.220. Os suspeitos foram cientificados do mandado do preso e conduzido à delegacia da Polícia Civil juntamente com as barras de maconha, três celulares, embalagens para dolagem e também dinheiro. E o preço da tarifa do transporte público de Poços de Caldas vai ficar mais caro, R$ 5 a partir do primeiro dia útil de janeiro de 2022, na próxima segunda-feira, dia 3. O reajuste se deve à rejeição da Câmara Municipal na última quinta-feira por sete votos a seis contra o subsídio no valor de R$ 2,4 milhões, que seriam destinados para a empresa responsável pelo transporte público de Poços. Desde o dia 18 de novembro, quando foi assinado o quinto contrato emergencial entre o executivo e a empresa responsável pelo transporte, o preço integral da tarifa é de R$ 4,75. Já o valor atual para quem utiliza o cartão Amigo é de R$ 4,50. O resumo do dia fica por aqui. Obrigado pela companhia durante as quatro edições de hoje do PN e nos encontramos novamente amanhã. Eu sou o Diego de Deus e esse foi o Plano Notícias de hoje. Boa noite. 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 Boa noite.